De onde nós viemos? Os dinossauros viveram há milhões de anos atrás? E a Arca de Noé, existiu mesmo? Teve dilúvio? Jornada Fé e Ciência com Marcos Eberlin E vamos falar sobre esse tema tão importante, tão interessante Noé, a Arca, os dinossauros e o dilúvio Fato ou boato? Porque às vezes nós lemos na Bíblia que Deus teria Deus teria Obrigado Feito uma jumenta falar Falar, nossa, que absurdo Como é que pode uma jumenta falar? Deus criou a jumenta Deus criou a jumenta Olha, um grande peixe engoliu Jonas Que coisa, isso é alegoria Gente, Deus criou os grandes peixes Outro dia tinha um experimento com uma baleia Colocaram um sensor E o sensor estava lá na temperatura da baleia Acho que uns 37 graus De repente De repente Não, estava em 4 graus Que é a temperatura do oceano De repente a temperatura do sensor sobe para 37 E a baleia Ela mergulha nas profundezas do oceano Tudo indica que ela foi engolida por um grande peixe A baleia foi engolida por um grande peixe Então Deus fez todos os animais Ah, em Josué parou o sol Nossa, se tivesse parado o sol O universo inteiro entraria em colapso Gente Gente, Deus criou a gravidade Criou o universo Se Deus falasse O universo pare O universo Pararia Não é assim? É o nosso Deus Ele tem todo o poder e a autoridade É engraçado que o texto diz Que ele parou o sol e a lua Aí a gente fica pensando Por que ele deu esse detalhe? Porque Deus gosta de dar detalhes Quando os detalhes são importantes Você avaliando agora Um sol parado e uma lua parada Não tem outro jeito Ele parou o universo todo Ele parou o universo todo Ele congelou o universo Esse é o nosso Deus Mas alguns quando olham a história de Noé A arca, o dilúvio, os dinossauros Falam assim Não Um dilúvio Global Cobriu todos os montes Impossível Alguns entre nós dizem Não, então o dilúvio foi local Foi uma imundaçãozinha Como choveu aqui em Fortaleza E a lagoa Uma região Apenas uma região Gente O dilúvio foi Global Cobriu todos os montes Será que isso é possível? Claro Para nosso Deus Tudo é possível Nada é impossível Tudo é possível E alguns acham assim também Não, dinossauro na arca O T-Rex dentro da arca Não, não pode ser Então Talvez Deus tenha deixado os dinossauros fora E eles foram extintos Durante o dilúvio Ou já tinham sido extintos antes Não daria para colocar dinossauro na arca E a gente não crê nisso Tem gente que nem em dinossauro crê Não, é tudo feito de plástico Nunca existiu Aqueles esqueletos que nós vemos Aos montes Nos museus de paleontologia Eu visitei um no Canadá Magnífico Assim, cheio de ossos Tudo montados Os dinossauros que pareciam vivos Ricardinho ia amar, não é? Ricardinho, esse museu Fala para o seu pai levar Lá no Canadá É, depois eu dou o endereço Viu, Ricardinho Amém Amém, não é? Gente Olha, deixa eu fazer uma pesquisa agora Quem acha que dinossauro Dinossauro nunca existiu? Ou quem acha que existiu? Levanta a mão Quem acha que não existiu? Porque tem gente que acha que não existiu Gente, então tá bom Todo mundo acha que Agora, quem acha que o dinossauro Não entrou na arca? Não entrou na arca Quem acha que entrou na arca? Rapaz Quem acha que o T-Rex Estava na arca? Que não estava na arca? Gente Então nós vamos É uma palestra que vai derrubar mitos Derrubar mitos Então vamos lá Olha, Noé A arca Os dinossauros E o dilúvio Fato Ou O ato Para falar sobre Esse tema São Vários e vários Temas que poderiam ser abordados Questões Então eu escolhi as dez melhores E as evidências sobre o dilúvio e a arca Nós vamos falar sobre as top ten As dez melhores evidências a favor do dilúvio Essa palestra eu comecei a montar Quando aquele filme Noé foi lançado Quem assistiu o filme Noé? Gente Quem gostou do filme Noé? Nossa, eu detestei Noé Eu aprendi na IBD Que ele era um homem justo e bom E andava com Deus Aquele Noé daquele filme é um psicopata O filme de Noé tem uns transformers no meio É um negócio esquisito Aí eu pus no meu face Coisa de ateu Deu no que deu E eu assisti a esse filme Quando uma igreja presbiteriana em São Paulo A juventude, a UPA Me convidou Olha Marcos Estão lançando o filme Noé Eu queria que você viesse aqui Desse uma palestra sobre Noé Depois do filme A gente vai assistir juntos O lançamento Num cinema em São Paulo Depois a gente volta aqui E você vai falar para os jovens da igreja Sobre Noé O dilúvio Arca e os dinossauros Eu nunca tinha estudado sobre isso As minhas palestras são sobre química Bioquímica Eu falo de ATP sintase Ribossomos Falo sobre a troca de uracila por timina No código genético Falo sobre os aminoácidos A homoquiralidade dos seres vivos Essas coisas simplesinhas, facinhas Que todo mundo entendeu Não foi? Aí me chamam para falar Eu falei Gente, isso daí você tem que chamar o Adalto Lourenço Não é minha praia Mas eu meio maluco Beleza? Falei o quê? Vou E aí eu fui assistir o filme Preparei a palestra O filme eu não gostei Achei horrível No meio do filme eu queria ir embora para casa Mas assisti até o fim E depois eu fui e dei essa palestra As primeiras versões da palestra E eu tenho agora feito o quê? Aprimorado Cada vez mais Com novas evidências E tudo mais E eu posso chegar aqui e dizer para vocês Que o dilúvio global Talvez seja o evento passado Na história desse planeta Mais bem documentado Mais cheio de evidências Estamos abarrotados Atolados De evidências Que um grande dilúvio global O que ocorreu nesse planeta As evidências são fortes demais E vou passar para vocês algumas delas E vamos tentar responder As dez principais questões Tem várias outras Mas vamos com as dez principais Tá bom? Quais seriam essas dez principais questões? Como todos os animais chegaram até a arca? Será que poderia ser possível? O canguru da Austrália Chega na arca? Todos os animais distintos Que nós temos Em todos os diferentes continentes Como que eles chegaram na arca? A segunda questão Havia espaço O T-Rex estava ou não estava Dentro da arca Hein, Ricardinho? O T-Rex Meteorito É, meteorito Essa aí é a versão que tem aí Eu vou mostrar para vocês Essa versão Viu, Ricardinho? Os dinossauros Entraram na arca A arca flutuaria Carregada daquela bicharada toda Gente, dizem aí Que existem milhões e milhões de espécies Então teria que colocar Milhões e milhões e milhões De bichos dentro da arca Será que ela flutuaria? De onde veio E para onde foi Tanta água? Onde está a água do dilúvio hoje? E de onde ela veio? Vamos responder Essa questão A atmosfera da Terra Era a mesma de hoje? Respira o ar aí, gente Respirou? Um ar magnífico Nitrogênio Oxigênio Argônio 1% E 100, 200 partes Por milhão De CO2 Magnífico CO2 Dizem que o efeito estufa É do mal O efeito estufa É do bem Nos aquece Magnífico Mas será que esse ar Era igualzinho Antes do dilúvio? A gente vai ver que não Ricardinho Não, é diferente A datação com carbono 14 foi afetada? O registro fóssil Foi formado no dilúvio Os gigantes pré-diluvianos Eu falei da libélula ontem E por que vivemos menos Depois do dilúvio? Essas são as 10 questões Principais Depois você pode fazer outras Está bom? No final Bom, como todos os animais Puderam chegar até a arca? Hoje nós sabemos Que em diferentes continentes Nós temos Diferentes espécies Tipos de animais Por exemplo Na Austrália Talvez seja o exemplo Mais característico Então você está vendo Alguns aí O canguru O koala E tudo mais Outros continentes Também tem animais Específicos Que vivem especificamente Em continentes diferentes E uma das Principais críticas Ao dilúvio Seria isso Como que todos os animais Teriam chegado até a arca? Se te perguntassem Essa dúvida Como é que você responderia? Como que todos os animais Chegaram até a arca? Será que eles tinham asas? E perderam? Foram voando? Foram voando? A internet é cheia de memes Sobre isso O pessoal fala Olha que absurdo Não poderia ter uma arca Em que todos os animais Estariam lá Porque não tem como Você transferir Toda essa bicharada Até um único ponto E nesse único ponto Eles pudessem Para que pudessem Entrar na arca Tem umas até piores Na internet Olha lá O que aconteceu? Eles tomaram Red Bull Que te dá asas A única explicação Como é que o canguru Chegou na arca? Tomou Red Bull Com certeza Pulou bem alto Não é, Ricardinho? Gente Como é que chegou? Como é que eles chegaram Todos na arca? Em Gênesis 1 De 9 a 10 Está escrito assim E disse Deus Ajunte-se Em quantos lugares? Num só lugar As águas E apareça Quantos elementos secos? O elemento seco Chamou Deus O elemento seco? Terra Então Gênesis Deixa muito claro Que quando Deus Criou o mundo Ele criou Um único continente E um único mar Que hoje nós chamamos Popularmente de Pangeia A grande evidência Para esse único continente É como vocês estão vendo ali Se você pega Todos os continentes Que existem hoje Estão separados E aproxima Esses continentes Encaixam Perfeitamente Como um jogo De Lego Ou um quebra-cabeça Incrível Não só as formas Desses continentes Se encaixam Mas as bordas Dos continentes São auto Encaixantes Faz clic Clic Se você conseguir Se encostar Então há Uma evidência Fortíssima Na forma Desses continentes De que eles Estavam juntos No passado Eles estão Inclusive Se separando Um Dos outros Inclusive Também Nós encontramos Nesses continentes Camadas De registro Fóssil Como vocês estão vendo ali Aquelas manchas Coloridas Amarela Verde Azul Marrom De fósseis Os mesmos fósseis Que estão Na América do Sul Na África Na Deixa eu ver Qual que está ali Na Antártica Na Antártica Olha A mesma camada De registro fóssil Na América do Sul Na África E na Antártica Como que pode ser isso? Os animais Então viviam Nesse mesmo continente E foram fossilizados Formando camadas Que depois Quando esses continentes Se separaram Essas camadas Se separaram também Então não é só A forma desses continentes Que encaixa muito bem As camadas De fósseis Também se encaixam Perfeitamente É evidência demais Para a gente duvidar Que realmente Existia Um único continente Quem estuda um pouco Esse problema Percebe também Que Antes do dilúvio Provavelmente O clima da Terra Era diferente Muito mais uniforme Do que nós temos Hoje Hoje você vai No sul do Brasil Tem as quatro estações Você vem em Fortaleza Só tem duas estações Me disseram O verão E a estação Rodoviária Não é isso? O ferroviária Duas estações Gente Mas o clima Nesse continente Nesse único continente Provavelmente Ninguém tem foto Infelizmente Não gravar um vídeo Não tirar o selfie E tudo mais Noé esqueceu De fazer isso E seus filhos Provavelmente Esse clima Era muito mais uniforme Temperado Úmido Então você tinha Por todo esse continente Praticamente Praticamente As mesmas condições Climáticas Uma abundância Muito grande De alimentação Vegetação Porque os animais Provavelmente Eram na sua imensa Maioria Ou talvez todos Herbívoros Eles não eram Carnívoros Então o que Que acontece Com essa situação Você não tem Necessidade alguma De especiação Os continentes Hoje Têm diferentes animais Porque eles têm Diferentes condições Climáticas E diferentes Disponibilidades De alimentos Então um animal Sobrevive melhor E outro animal É extinto Naquele continente Mas antes Como o continente Era único Como as condições Eram uniformes Como a alimentação Era abundante A distribuição Dos animais Nesse continente Tudo indica Também era muito Uniforme Todos eles Viviam Tudo junto Então gente Como é que Os animais Foram até a arca Andando Precisaram andar Muito? Não Deus chamou Os que estavam Mais próximos Então os ursos Os coalas Os cangurus Viviam Praticamente Todos juntos Então gente Como é que Todos os animais Chegaram até a arca Andando Ah voando Quem voava Mas precisou Tomar Red Bull Não Um único Continente Uniforme em clima E disponibilidade De alimentos E as principais As principais espécies De animais Tipos básicos De animais Convivendo ali A especiação Tinha ocorrido Provavelmente não Falarei sobre isso O casal original De canino Ainda era o casal Original de canino O casal original De felino Ainda era o casal Original de felino Hoje nós temos Temos cães Raposas Coiotes Toda Toda diversificação Dentro dos caninos Mas que Antes do dilúvio Como não havia Essa pressão Para a especiação Que ocorre Com diferentes climas E diferentes Disponibilidades De alimentos Quem Entende Que o dilúvio Ocorreu E explica o dilúvio Diz Olha A especiação Não tinha ocorrido Então tínhamos lá O casal original De canino Que Deus criou O casal original De felinos O casal original De humanos As famílias Estavam lá Representadas Pelos seus casais Originais Legal, não é? Então chegaram Andando No Na arca Essa é uma simulação Legalzinha Está vendo? Olha Uma animação Olha como você encaixa Perfeitamente bem Perfeitamente bem Os continentes E eles agora Estão Se separando Um processo Que é chamado De deriva Continental As placas Tectônicas E tudo mais Muito bem Documentado E Evidenciado Agora Há quanto tempo Isso aconteceu? Você vai falar Para o Ah, esse é roubo Ricardinho É pouco tempo Fica vindo Olha só Você vai falar Para o naturalista Ele fala Não, sim Existia um único Continente Ele não vai lembrar Que o Gênesis Já falava isso Porque ele não gosta De lembrar Sobre essa verdade Científica da Bíblia Magnífica Mas ele vai dizer Não, mas esse é um processo Que está ocorrendo Há milhões E milhões E milhões De anos Os continentes Se separaram E lenta Gradual E sucessivamente Eles foram se separando 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 Ao longo de milhões E milhões E milhões De anos Faz sentido, gente? Uma separação dessa Ao longo de milhões E milhões E milhões De anos Não faz sentido Nenhum Sentido zero Absolutamente impossível Que esse processo Esteja ocorrendo Há milhões E milhões De anos Por quê? Eu não sei como é Aqui em Fortaleza Mas quem tem Casa na praia Às vezes fica preocupado Porque a erosão O mar está avançando E pode ser Que a sua casa Desapareça Há uma dinâmica Muito Intensa Nas margens Dos continentes Em que algumas partes São Por erosão Destruídas E outras são Construídas É uma dinâmica E a gente sabe Então que esses continentes A sua forma Está mudando E muda rapidamente Então se essa dinâmica De erosão Nas costas Ocorre E se o processo Estivesse ocorrendo Ao longo de milhões E milhões de anos O que teria acontecido? A gente não observaria Mais esse encaixe Perfeito Os continentes Teriam mudado A sua forma Tão intensamente Que esse encaixe Não seria mais Percebido Mas Como eu disse Para vocês Não é só A superfície Que encaixa As bordas São auto Encaixantes Uma vem com a outra E faz assim Clique A morfologia Das bordas Elas se encaixam Uma grande evidência Que essa separação Foi Recente Milhares Não milhões de anos Você está vendo ali Os continentes? Está vendo aquele azulzinho Mais claro Ao redor dos continentes? São sedimentos Dessa erosão Medimos A taxa De deposição Desses sedimentos Você vai lá E mede Isso é um experimento Científico Um dado Que pode ser Medido No hoje No aqui E agora Mediram a taxa De deposição Dos sedimentos Ao redor dos continentes Calcularam Por quanto tempo Esses continentes Essas sedimentos Estão sendo depositados Nos continentes Quanto tempo deu Gente? Milhões de anos? Seis mil anos Eu disse ontem Eu disse ontem aqui Que eu fui um Evolucionista Teísta Criacionista Evolucionário Como eles estão Chamando agora Eu brinco Era Pesticida Virou defensivo Agrícola Entendeu Pastor? É a mesma coisa Agora ficou assim Agora eu sou Criacionista Evolucionário Mas sou Criacionista E eu fui Um criacionista Evolucionário Por 40 anos Insignificante Na ciência E Insignificante Como cristão Na ciência não Mas como cristão E eu criei Nesses milhões E milhões De anos Depois eu larguei Evolução E continuei Com o universo Antigo E uma terra Antiga Depois eu fui Estudar 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 E o que acontece? Hoje eu entendo Que o universo É extremamente jovem E a vida É extremamente jovem Nesse planeta Virei o herege Dos hereges Dos hereges Porque você quer Apanhar Você não quer apanhar Você é Criacionista Evolucionário De boa Você quer apanhar Você deixa A evolução E vira Terra antiga E o universo Antigo Apanha pouco Agora quando você Se converte A uma terra jovem Um universo jovem Aí a coisa Fica feia Então o herege Dos hereges Dos hereges Por quê? Porque os dados São avassaladores A gente está Atolado Abarrotado Afogado E Mundado De dados Mostrando que o universo E a vida São jovens Está vendo aquele marronzinho Assim? Esse é um delta De um grande rio O Amazonas Que também Deposita Sedimentos Nos mares Foram medir A taxa De deposição A quantidade De sedimentos Deu quanto tempo Gente? Seis mil Anos Minha professorinha Da IBD Estava Certa Porque eu aprendi Na IBD Com a minha professorinha Marcos A Bíblia diz Que Deus fez Pelo poder Da sua palavra Marcos A Bíblia diz Em Salmos 33 9 Que ele falou E tudo se fez Ele ordenou E logo Tudo surgiu É que esse logo Assim Ele falou E bum Lázaro sai Para fora Quanto tempo demorou Para Lázaro sair Gente? Ele bum Saiu Não foi? Acho que o tempo De dar uns passinhos Até brinco Eu acho que Lázaro Ele já estava Meio caraquinho Assim Que nem o profeta Eliseu Né? Profeta Tava um pouco Barrigudinho Meio acabadinho Cabelo mais branquinho Quando Lázaro Sai do Túmulo O que acontece? Cabeludo Né? Sarado Porque quando Deus Conserta Deus conserta Né? Os pastores aqui Todos Eliseu João Paulo E Pastor Ramos Concorda Pastor Ramos Ele não saiu bonitão? Saradão? Eu acho que sim Jesus falou Haja vinho E A festa acabou O vinho chegou Uma semana depois Foi assim? Na hora Na hora Então em seis Em seis mil anos É o que a Bíblia diz Que ele fez pronto E parece que os dados Todos indicam isso Olha só Houve Ah, por que O que acontece Durante o dilúvio Então? A gente entende Que há esse único continente Os animais Estão todos lá Abundante alimentação Tem Plantas Uma floresta imensa Não tem especiação Os casais originais De caninos Felinos Humanos Os principais famílias Estão todas lá Representadas Não teve mais Não aconteceu ainda Dos caninos Formarem as raposas Lobos Coyotes Cães Nem os felinos Gatos Tigres E tudo mais Mas durante o dilúvio Ocorre Que Deus Muda as condições Do planeta Terra Eu acho que Deus Mudou um pouco O ângulo De inclinação Da Terra De 23 graus E meio hoje E esse grande continente Trinca E ao trincar Esses continentes Começam a se separar Separar um dos outros E agora Depois Que o dilúvio termina Os animais ainda Conseguem se espalhar Por esses cinco continentes Porque eles estão próximos Ainda há conexões Eles conseguem se Distribuir nos continentes Mas a separação Continua, continua, continua Até isolar Esses continentes Agora isolado Nesses continentes Alguns animais Sobrevivem Outros são extintos Especificamente O canguru Só acha na Austrália Condições de sobrevivência Ele é extinto Nos outros continentes Há fósseis de cangurus Distribuídos Em todos os continentes Mostrando isso Magnífico Como o modelo do dilúvio Explica muito 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 bem O que a gente vê hoje No nosso planeta A separação Foi muito rápida No começo Diminuiu de velocidade E agora ela está Cada vez mais lenta Os grandes montes Surgiram Pelo arraste Dessas placas tectônicas Então as cordilheiras Nas laterais Tudo bate Perfeitamente Bom, vamos lá Havia espaço Agora pegou Né, gente Mas Marcos Toda essa bicharada Naquele barquinho Tá vendo ali? Gente, é uma das grandes críticas Que eu faço Para os professores da IBD Se você é professor da IBD Corrige esse negócio Não mostra Essas figuras Para os seus garotos Porque essa é a figura Da arca de Noé Que eu aprendi Na IBD A gente aprende Na IBD Que a arca É assim Um barquinho pequenininho Abarrotado de bicho Como nós estamos Vendo ali Em que o T-Rex Não caberia As girafas E tudo mais E a gente fica pensando Não tinha espaço Essa bicharada toda Gente, havia ou não havia Espaço na arca? Ô, Ricardinho Errou essa também Sete a dois Tá perdendo os pontos Gente, a arca era um barquinho? Não Era um barcão Tá vendo uma comparação Que eu tô fazendo ali? Em cima é a arca de Noé Olha o Titanic Dá uma olhada no Titanic Em capacidade De acomodar a carga A arca de Noé Era bem maior Que o Titanic Bem maior Que o Titanic Um barco imenso Imenso De madeira A Bíblia, inclusive Dá as dimensões Trezentos por cinquenta Por trinta Côvados Magnífico Um barco imenso 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 O que caberia De animais ali dentro? Já fizeram Umas contas Caberiam dos Dezoito mil Casais De espécies Diferentes Dezoito mil Casais Dentro desse barco Aí você vai falar assim Puxa vida Mas tem animais Grandes Pequenos Qual o tamanho médio De todos os animais Que habitam hoje Nesse planeta? Uma ovelha Então dezoito mil Casais de ovelhas Caberia um facinho Facinho Dentro dessa arca Mas Descontando Esse efeito Que nós temos hoje Porque os continentes São diferentes Os climas São diferentes A alimentação É diferente E a especiação Ocorreu Muito depois Do dilúvio Descontada Essa especiação Considerada Apenas As espécies Básicas As contas Que são feitas Hoje Indicam Que Apenas Seis mil Casais De animais Entraram Na arca Seis mil Casais Ela acomodaria Dezoito mil Então O quanto Da arca Estava ocupada Com animais? Um terço A arca Nem sequer Abarrotada Estava Apenas Um terço Da arca Provavelmente Estava Com Animais Dois terços Estavam livres Aí eu brinco A esposa De Noé Tinha O quarto De costura O Noé Tinha o que? Quarto De leitura Os filhos De Noé Tinha Uma quadra De futebol De salão Não é? Tinha a dispensa Tinha sala De jogos TV Internet Não, não Não tinha Gente A arca Era imensa 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 Apenas ocupada Com um terço Da sua capacidade Em animais Tudo indica Um barco imenso 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 A especiação Está vendo ali Gente Os tipos Básicos Dinossauros Os anfíbios Os caninos Os felinos Hoje nós temos Uma especiação Muito forte Diferentes espécies Diferentes gêneros Mas as famílias As famílias De animais São poucas Então quem defende O dilúvio Entende assim Deus criou As famílias Os caninos Um casal original De canino Eu tenho lá na minha casa O meu cachorrinho É um Spitz Alemão Lulu da Pomerang É um Spitz Esqueci o E ele A gente chama ele de lobinho Por quê? Ele parece um lobo Outro dia eu fui no zoológico Em São Paulo E fui fazer esse teste Eu fui na sessão Dos caninos E na sessão Dos felinos O que você percebe? Variações Do mesmo tema Um é uma perninha Mais curta Outro Uma perninha Mais longa O rabo É um pouco mais curto Um pouco mais comprido Outro tem um pouco Mais de pelo Mas tudo Variação Do mesmo tema Então muito Provavelmente A gente já sabe Hoje que a especiação Se dá de família Para gênero Para espécie O que nós tínhamos Antes do dilúvio? Um casal original De Caninas Então que era parecido Com alguma coisa Entre cães Lobos Raposas E coiotes Depois do dilúvio Que essa especiação Ocorreu Está vendo aquela linha azul Ali? Até o dilúvio Alguma especiação Tudo bem Mas a especiação Máxima E intensa Depois do dilúvio O que explicaria A capacidade da arca De acomodar Todas As Espécies Que a bíblia indica Que hoje nós sabemos Que para a biologia Seriam as famílias Estariam todas Representadas Na arca Então olha Você está vendo Um casal original O felino original Que teria dado Origem Aos Hoje Na média Entendemos Quem defende O dilúvio Que aproximadamente Dois terços Da arca Estavam vazios Apenas um terço Da arca Ocupado Com os animais Legal né gente Então da próxima vez Que te perguntaram Para você Havia espaço Na arca Você vai falar o que? Havia espaço E de sobra De sobra Apenas um terço Da arca Ocupada Com animais Nos Estados Unidos Não sei se o casal Que visitou Está aqui Hoje Ali né Existe um Parque temático Fantástico Chama Arc Encounter O encontro Com a arca Do lado Tem o museu Da criação Foi inaugurado Em 2000 E Março De 2016 O ministério Answers In Genesis Magnífico Dá uma olhada Eu tirei essa foto Enquanto eles estavam Quer dizer Eu peguei essa foto É uma foto Que foi tirada Enquanto eles ainda Estavam terminando A arca Para você ter uma ideia Do tamanho Percebeu o tamanho Da arca gente Magnífico Não é Esse parque temático Está funcionando Nos Estados Unidos Lindo Um pouquinho antes Da pandemia Eu e o Adalto Lourenço Estávamos organizando Uma excursão Para lá A gente ia Fechar um avião E um charter E íamos levar Uma turma Mas a pandemia Adiou um pouco Esses planos Agora a taxa do dólar Também está meio Complicada E tudo mais Mas a gente vai Faremos essa excursão Magnífico Dá uma olhada Do tamanho Desse barco Gente Imenso Três andares Fantástico Caberia A bicharada toda Lá E dois terços Sobrando Dava para Levar alimentos Para todos eles Espaço de sobra Para várias e várias Outras atividades Foram fazer alguns cálculos De engenharia naval Sabe o que descobriram? Esse barco Com essas dimensões De 300 por 50 Por 30 É o maior barco possível De ser construído Em madeira Quando Deus faz Deus faz Perfeito Quando Ele faz Ele faz O maior possível Nosso Deus Não é Deus De pouca coisa Quando Ele faz Ele faz No máximo Dos máximos Dos máximos Eu digo que Ele é um exibido E um exagerado Quando Ele vai se exibir Ele se exibe mesmo E Ele exagera Na dose Porque a nossa fé É muito pequena Menor que um grão De mostarda E Ele faz Então o maior barco possível De ser construído Em madeira Magnífico Então irmãos Não leve seu filho Mais para a Disney Leve para o Ark Encounter Nós temos um parque Temático magnífico E depois você vai Para o museu Da criação Vai ver lá O fóssil da libélula Com quase um metro De comprimento Opa O sistema é bom Mas ele Isso Dá uma olhada gente Que coisa magnífica Não é? Então olha Esqueça Aquela impressão De um barquinho Abarrotado de bichos Irmãs e irmãos Da IBD Não deem mais Aquela Aquela caricatura Para os seus Alunos Colorirem Olha aí Algumas Cenas Do interior da Arca Lá no Ark Encounter Isso aí era o que gente? A dispensa Da esposa de Noé Simulações Do que deveria ter sido Olha o próximo Olha aí os animais Tudo bem organizadinho Deus deu todas as instruções técnicas Ele fala Olha Construa três andares Deixe uma janelinha Para entrar ar Essa janela Entrava ar Mas não entrava água Uma engenharia naval Fantástica Tudo bem divididinho Os animais todos Dentro da Arca Tem uma agora aqui Para os dinossauros Deixa eu mostrar para vocês Está indo Está indo Está indo Ah É Essa é a terceira questão Não mostrei ainda Porque é a terceira questão Gente Os dinossauros entraram Ou não entraram na Arca Esse é um meme Muito conhecido O pessoal fala assim Não Eles perderam A data Oh crap Oh crap What's that today? Será que eles Esqueceram o dia E não foram? Foram extintos Antes E tudo mais? Vamos responder Essa questão Dá uma olhada Nessa próxima Caricatura Que a gente vê Dentro dos sites De Quem critica O dilúvio O T-Rex Dentro da Arca Gente Cabia ou não cabia? Dinossauros Dentro da Arca No way Será que não caberiam? Agora você já está começando A ficar preocupado Se você acha que não Não estavam na Arca Se que eles foram extintos Antes do dilúvio Gente Quantos tipos básicos De dinossauros São conhecidos hoje? 58 Tipos básicos Famílias De dinossauros Dizem que Já foram detectados Mais de 600 Espécies Diferentes De dinossauros Espécies Especiação Ocorreu Depois do dilúvio Mas tipos básicos De dinossauros 58 Agora os dinossauros São todos Grandões Não gente Tinha dinossauro Do tamanho de Galinha Muito pequenininho Vocês estão vendo Alguns aí A simulação dos tamanhos 58 Tipos básicos Apenas 58 casais Apenas E muitos deles Pequenininhos Pequenininhos Agora me diga Faça uma Vou fazer uma pergunta Me responda Dinossauro Nasce de que Ovo Agora Inclusive Recentemente Encontraram Vários ovos De dinossauros Qual o tamanho De um ovo De dinossauro Gente Pequenininho O dinossauro O dinossauro Então nasce De ovo T-rex Nasceu De um Ovo E o t-rex Vai crescendo Ele é um réptil Eles cresciam A vida toda Por que eles chegavam Naquelas dimensões Monstruosas Porque como Matusalém Eles também viviam Muitos e muitos Anos Matusalém Viveu quantos anos 969 Não era calendário Lunar não Calendário Normal De um ano De 365 Dias Então os dinossauros Os que eram répteis Também viviam Muitos e muitos anos Centenas de anos E eles cresciam Não é como a gente Que estaciona Quando chega em 18 19 anos Cresciam a vida toda Mas nasceram de ovos Então o t-rex novinho Qual é o tamanhozinho dele? Pequenininho E ele vai crescendo 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 A vida toda Agora se você fosse Colocar um casal De dinossauros Dentro da arca Que fosse responsável De reproduzir os dinossauros Depois do dilúvio Que idade de dinossauro Você colocaria? Colocaria Bebê Criança Adolescente Jovem Adulto Meia idade Ou pé na cova? Conhece pé na cova? Na minha igreja Tinha um coral Que a gente chamava De coral PC A molecada Né pastor? Aí tudo mundo Gente O que é esse negócio De coral PC Agora vai cantar O coral PC Aí descobriram Que era pé na cova Aí queriam pegar a gente Levou pro corpo diaconal E tudo Gente Que idade você colocaria? Alguma coisa ali Entre os 16 17 18 19 Aquele fervor Reprodutivo Não é? Então gente A gente estima Que os T-Rex Que entraram na arca É mais ou menos assim Dessa alturazinha Assim Um metro e meio Dois Não é? Todos eles Os brachiosauros E tudo mais 58 casais Olha aí Foram feitas também Algumas simulações Para saber qual o maior ovo Possível de um dinossauro O maior ovo possível De um dinossauro É esse que está mostrando aí Não dá para construir ovo Muito grande Se não a estrutura De carbonato de cálcio Para um trinca O ovo é furadinho O bichinho lá dentro O pintinho O dinossaurozinho Precisa respirar Tem todo um sistema De troca de oxigênio E CO2 O maior osso é esse Então os grandes dinossauros Nasceram desses ossos Então o quanto da arca O quanto da arca Estava ocupado de dinossauros Se eles realmente De fato estiveram lá Gente Um quartinho Da arca Eu brinco Você entraria na arca Fala assim O responsável lá Pelo diretório De distribuição de bichos Onde estão os dinossauros Ele falava assim Olha, dinossauro Seção B Quarto 54 Aí você ia na seção B Quarto 54 Abria o quarto Os dinossauros 58 casais Estavam lá Já pensou O tamanho de galinha O jovenzinho Era pequenininho O T-Rex Que era o maior Então Descanse em paz Irmãos Os dinossauros Caberiam Tranquilamente Na arca Tranquilamente Na arca Olha aí Essa é uma simulação Que é feita lá No Ark Encounter Aqueles grandes Dinossauros Pescoçudos Como o Brachiosauro Estariam mais ou menos Nesse tamanho aí Tranquilamente Caberiam dentro Da arca Não disse ainda Se eles estão ou não Mas caberiam Eles estavam Ou não estavam na arca Caberiam Mas entraram na arca Recentemente Perdeu mais um Ricardinho Está 7 a 3 Quase que estou empatando Com você Olha só Recentemente Nos Estados Unidos Foram pegar Um osso de T-Rex Um fêmur de T-Rex E o fêmur do T-Rex Imenso Foram pegar Esse fêmur Mas ele estava Num despinhadeiro Num dos estados lá Acho que foi em Foi no Arizona E não conseguiam Chegar com nada lá Foram buscar De helicóptero O osso E não dava Para transportar E quem foi Responsável Por esse transporte Diz o seguinte Vamos cortar No meio Cerraram O osso De T-Rex Pela primeira vez Na história Por que que nunca Ninguém tinha Cerrado um osso De T-Rex Antes Porque ossos De dinossauros Principalmente Esses grandes Quando são encontrados Com as condições Que foram encontradas Ali São extremamente Valiosos E ninguém Cerra esse osso É como se você Fosse buscar Uma Ferrari Não cabia Dentro do caminhão Você cortava Em duas Trazia metade Uma metade Em cima da outra Que transporte Cortar o osso De T-Rex Sabe o que Encontraram Dentro dele Tecido Mole Colágeno Plástico E elástico As proteínas Estavam intactas O osso Cheirava mal Estava fresco O osso Nem sequer Fossilizado Estava Porque fossilizar É transformar A matéria orgânica Em mineral O osso Estava orgânico Fresquinho Cheirava mal Putrecina E cadaverina Produtos de decomposição Foram analisar As proteínas Os aminoácidos Das proteínas Estavam intactos Hoje Mais de 14 Diferentes tipos De biomoléculas Já foram encontrados Em ossos De dinossauros Porque começaram A cortar tudo Quanto é osso De dinossauro E descobriram Ossos E ossos E ossos E ossos De dinossauros Fresquinho Pegaram tudo Quanto é bicho Na camada sedimentar Do registro fóssil E começaram A cortar Também os ossos Desses bichos E muitos E muitos Desses ossos Frescos O que significa Isso Gente Dinossauros Foram extintos Há poucos Anos Atrás Milhares Não milhões Talvez Até centenas Tem registro De dinossauro Em histórias De vários Povos Histórias De contos Chineses Os dragões Dragões Tem mitologias De várias Civilizações Tudo igualzinho Gente Então não é mito Existiu Cuspia fogo Cuspia fogo Gente É difícil cuspir fogo Vaca Vaca produz Metano Metano É inflamável Para Deus Colocar um Sisteminha De start Facinho Tem tantos Bichos Magníficos Que existem Hoje A gente Não fica Abismado Então os dragões Os dinossauros Tem figura Em potes De barro Na América do Sul Dinossauro Aquelas figuras Ruprestes Em cavernas Dinossauros Humanos Conviveram Com dinossauros Falarei Hoje à tarde Jó Conviveu Com dinossauro Deus descreve Para Jó Um brachiosauro O Leviatã Então gente Os dinossauros Entraram na arca Ou não entraram na arca Entraram na arca Não é uma questão De achar É evidência Mais do que Incontestável O que aconteceu Com os dinossauros Depois Do dilúvio Quando eles saem Da arca O mundo Que era Extremamente Saudável Magnífico Para eles Uma temperatura Estável Clima temperado Eles eram herbívoros Agora encontram Um planeta Todo destruído As árvores Que eram imensas Agora o que é Uma vegetaçãozinha Uma ervinha Que a pomba Trouxe no seu bico E eles não encontram Mais Facilidade Para a sua vida Tem pouca comida O clima Está variando O que acontece Com os dinossauros Começam A se tornar Carnívoros Então eles se tornam Carnívoros Depois do dilúvio E Como as condições Se tornam Hostis Eles vão lentamente Sendo extintos Nós acreditamos Que os últimos Dinossauros Foram extintos Na China Ou Naquela região Porque há muitos Contos de chineses Que falavam assim Olha Eu guardo um animal Numa caverna E ele descrevia o animal Um dinossauro Exploradores Chegando em algumas Vilas de chineses Falavam Olha Tem um bicho Guardado pelos chineses Dentro dessa cova Descreviam o bicho Um dinossauro Então os chineses Foram os últimos A habitar Com os dinossauros Legal, né Bacana, gente Eles estavam Na arca Essa aqui é uma representação Tem um site Nos Estados Unidos Chama Genesis Apologetics No Youtube Assista lá os vídeos Está em inglês Você coloca a legenda Tem a legenda Em português E essa é uma Representação Das 14 tipos 14 tipos diferentes De biomoléculas Que já foram encontrados Em ossos de dinossauros Várias reportagens Na Science Na Nature Vários jornais Mostrando Essas biomoléculas A detecção Dessas biomoléculas Biomoléculas Como o DNA Já encontraram O DNA Do dinossauro Sabia disso? Pelo DNA Daria para Clonar de novo Esses bichos Fazer a Desextinção Do dinossauro O grande problema É que não tem Um animal Que possa Acomodar No seu ventre Esse Clone Eles estão querendo Fazer a desextinção Dos mamutes Para mamute Dar certo Por quê? Porque a gente tem Os elefantes Então a elefanta Pode fazer isso Parir O bicho A gestação Do Clone Pode ser feito Numa Elefanta Ou elefoa Como você preferir Mas para o dinossauro Não tem Então talvez A gente tenha Que esperar Os dinossauros Para vê-los Aonde? No Jurassic Park? Não Na glória Minha Filha Nina Falou assim Pai Nós vamos ter Cavalos Do céu? Eu falei Não sei Filha Se não tiver Eu não vou Vai ter cachorro Pai? Eu falei Não sei Se não tiver Eu não vou Eu falei Mas olha Uma coisa Eu acho Que eu sei Dinossauros Com certeza Porque em Jó Deus fala assim Olha Eu sou fã De dinossauros Não é? Você já viu Deus escrevendo Para Jó Um dinossauro Ele fala É minha obra-prima Você já viu Que bicho magnífico É esse Jó Então Dinossauro Eu acho que Encontraremos Na glória Gente Vamos lá Né? Ó Esse aqui É um dos ossos De dinossauro Que encontraram Você corta Dentro Tem material orgânico Intacto Colágeno Você vai no solo Você encontra Essa é uma brincadeira Eu vivo sonhando Com o monstro Do lago Ness Você já teve sonhos Com o monstro Do lago Ness? Às vezes eu sonho Com esse monstro Não sei porquê Eu acho que é Deus Tentando me fazer Alguma revelação E eu vivo sonhando Que encontram O monstro Do lago Ness E o que que ele seria? Um dinossauro Legal, né? Será que esse sonho É tão impossível? Encontraram Celacanto Eu mostrei ontem Aquele peixe Que disseram Que era o intermediário Entre os peixes E os anfíbios Com a patinha mutante 200 milhões de anos Acreditava-se Que ele tinha sido extinto Os dinossauros 60 milhões Tá mais facinho, não tá? De repente A gente acha um dinossauro Por aí, hein? Olha como é que era o mundo Antes Do dilúvio Magnífico Para os dinossauros Florestas imensas Clima temperado Eles adoravam Depois do dilúvio O que aconteceu? Um planeta Destruído Pouquíssima vegetação Variações Intensas De Temperatura E eles foram morrendo 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 E acabaram sendo Extintos Há milhares E não milhões de anos Incrível Tem gente que não acredita Em dinossauro Gente Creia em dinossauro Por quê? Porque as evidências São absurdas Nos Estados Unidos Tem vales Que se propagam Por vários estados De registro fóssil De dinossauro Milhões e milhões E milhões de ossos Milhões e milhões De ossos Não há como Você negar Que dinossauros Existiram Tem a península Dos dinossauros Península Dos dinossauros Essas fotos Eu tirei desse Canal no Youtube Genesis Apologetics Assista Tem vídeos Magníficos Falando sobre isso Tem um dado Interessantíssimo Olha Dá para negar Que dinossauro Existiu Gente Isso aqui é na China Um dos Vales de dinossauro Foram cavando Assim Olha Osso e osso e osso Está vendo um rapaz ali Tirando a foto Milhões e milhões De ossos Então creia em dinossauro Tem cristão Que acha que é borracha Plástico Eles existiram Gente Não há dúvida Estiveram na arca 58 tipos básicos Saíram da arca Encontraram um mundo Totalmente hostil Foram lentamente Sendo extintos Gente Você acha que o T-Rex Era carnívoro Um bicho feroz A nossa cultura Hollywoodiana Diz que sim Mas o T-Rex Era o que Primeiro Era gordo Imenso Gordo É pesado E se movimenta Lentamente Os bracinhos Um bracinho curtinho Gente Já pensou Aquele bicho Tentando lutar E encontraram Muitos Muitos T-Rex Com a arcada Dentária Intacta Foram avaliar Os dentes E a arcada Era frágil Então se o T-Rex Desse uma mordida O que aconteceria Banguela Você sabe que Banguela não vai para o inferno Né pastores Sabia Porque a Bíblia diz Que no inferno Haverá Choro E ranger de dentes Que besteira Então o T-Rex Não iria para o inferno Gente Então o que O T-Rex Provavelmente era Herbívoro Desculpa aí Que eu destruí A sua Admiração Pelo T-Rex Carnívoro Feroz Ele comia plantas Era o bichinho do bem Você fala O T-Rexinho Tudo bem Os pequenininhos Dava até para você guardar em casa Gente Está vendo isso aqui Um dos vales Lá nos Estados Unidos Tem milhões e milhões E milhões de ossos Soterrados Mas Esse soterramento Ocorreu muito rápido Você vai nesses ossos Você vê que os mais pesados Estão no fundo E os mais leves Em cima Isso faz sentido Um bicho morreu Caiu o sedimento E foi fossilizado Nenhum Por quê? Porque deveria estar Todos os pedacinhos De um único bicho Tudo juntinho Mas aí não É tudo osso pesado Embaixo Tudo osso leve em cima Significa o quê? Que uma grande sopa De ossos De dinossauros Foi sedimentada Isso bate exatamente Com o que aconteceu No dilúvio Os dinossauros Correndo Correndo Das tsunamis Do dilúvio De repente Eles são alcançados Formam um grande Lago De dinossauro morto A parte orgânica É consumida E os ossos Pum Sedimentam Os mais pesados Para o fundo Os mais leves Para o topo Incrível, não é? Tem uma outra Sobre Ó Tem nos Estados Unidos É Hell Creek Qual é o estado? Uma região Que você anda lá Tem bastante sedimento Tem lama Nesse Hell Creek Nesse Hell Creek Nos Estados Unidos Com a mão Você cava E se acha ossos De dinossauros Mark Armitage Do Ministério Answers in Genesis Pegou um desses ossos Cavou a 60 centímetros O osso estava lá Intacto Orgânico Não fossilizado Ele levou para o laboratório Quebrou colágeno Tem os vídeos na internet Elástico E plástico Se você conhece Um pouco sobre colágenos Matéria orgânica Você sabe Que não pode Subsistir no meio ambiente Por mais do que Centenas de anos Nem sequer milhares E os ossos Estão todos lá Magnífico, não é? O Golfo do México Tem um monte de petróleo Não tem? Uma das teorias é essa Todos os animais Por exemplo No continente americano Norte americano Foram fugindo do dilúvio Fugindo do dilúvio Foram se aglomerando E a última tsunami do dilúvio Varre todos eles Para o Golfo do México Uma outra grande evidência do dilúvio As deposições De sedimentos No Golfo do México Comprova essa teoria De que a última tsunami Teria varrido A parte orgânica De vida No planeta Árvores e animais Por isso que nós temos Tanto petróleo No Golfo do México Essa é muito legal Tem uma área Nos Estados Unidos Que encontraram Mais de 10 mil fósseis Desse dinossauro Eu sempre esqueço o nome Como é que está escrito ali É o Lembrei Eu li, né? Os maiasauros Esses aí são os maiasauros Encontraram mais de 10 mil fósseis De maiasauros Mas foi muito surpreendente Sabe por quê? Encontraram apenas fósseis De adultos 10 mil maiasauros Fossilizados Numa mesma região Apenas os adultos O que isso indica? Eles estavam fugindo De uma grande ameaça E nessa fuga O perigo foi tão grande Que eles foram deixando Os jovens E as crianças Para trás A luz do dilúvio A gente entende isso muito bem Porque o dilúvio Na realidade Não inundou tudo de uma vez Foram grandes tsunamis Grandes tsunamis Que foram invadindo E avançando Pelo continente Então esses maiasauros Foram fugindo 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 Quando chegou Numa região Não tinha mais como fugir Os animais mais jovens E as crianças Foram ficando para trás Foram todos fossilizados Juntamente Muito bem Então Os dinossauros Estavam na arca Gente? Estavam Viveram? Viveram Caberiam na arca? Caberiam Há uma grande evidência Fortíssima evidência De que eles foram mortos Numa Grande catástrofe Por água E que foram sedimentados Rapidamente No registro fóssil Sim A engenharia naval da arca Ela flutuaria carregada? Gente Você acha que ela Essa arca seria boa Para flutuar Com um terço de carga De animais? Sabe o que nós descobrimos? Incrível isso Foram ver as dimensões Da arca de Noé Porque todo Departamento de engenharia naval Vai fazer um TCC Por exemplo Com os alunos O pessoal fala assim Vamos simular a arca de Noé Todo mundo quer simular a arca de Noé Porque é extremamente interessante Todo mundo quer saber Se aquilo lá funcionaria ou não Várias e várias simulações Já foram feitas Sabe o que descobriram? Essa dimensão De 30 por 50 por 3 300 por 50 Por 30 O maior barco possível De ser feito em madeira Será que ele seria estável? Será que ele seria confortável? E será que ele seria resistente A grandes ondas? Sabe o que descobriram? Ele não tem o máximo de estabilidade Ele não tem o máximo de conforto Ele não tem o máximo de resistência Mas ele tem o melhor compromisso Entre essas três categorias Está vendo o triângulo ali? A arca está exatamente no centro O melhor compromisso entre estabilidade Resistência e conforto Flutuabilidade Todo engenheiro sabe Que quando você vai construir Um engenho Que precisa ter três categorias Você não pode maximizar Três características Você não pode maximizar uma categoria Porque as outras sofrerão O que você tem que fazer? O melhor balanço possível entre as três Carros, navios, aviões São todos feitos assim Ele tem que voar Mas tem que voar Confortavelmente Se eu estivesse Tremendo ali dentro Exatamente o que acontece Com a arca de Noé Tem o melhor compromisso possível Entre as três Características Que a arca precisaria ter Conforto Por que precisaria ter conforto? Imagina se ela fosse resistente Flutuasse bem e tudo mais Mas balançasse lá Passavam dois dias Estava todo mundo Morrendo de enjoo Mas estável Resistente Magnífico Na segunda guerra mundial Houve uma necessidade muito grande De cargueiros Que transportassem carga Não passageiro Carga Muitos cargueiros foram construídos Sem querer Foram avaliar As dimensões Desses cargueiros Que foram construídos Na segunda guerra mundial Qual foi a dimensão Que eles usaram? Basicamente 30 por 5 Por 3 Exatamente As dimensões Da arca de Noé Deus é o engenheiro Dos engenheiros Não é? Quando ele passa As instruções Ele passa Perfeita Perfeitas Foram as instruções Ah, mas Marcos O Noé É uma alegoria É um relato alegórico Na realidade É um conto Que Deus quis Descrever Para um evento Talvez Mostrando as consequências Do pecado Gente Em Gênesis 6,16 Está assim Faça ali um teto Com um vão De 45 centímetros Entre o teto E o corpo da arca Coloque uma porta lateral Na arca E faça um andar Superior Um médio E um inferior Gente, isso é alegoria É mitologia É uma poesia Isso é o que? Um relato técnico De um engenheiro Passando instruções técnicas Para um construtor naval Fazer o melhor barco possível O maior possível De madeira Com a melhor estabilidade Resistência E conforto O relato é técnico É sóbrio É digno De toda confiança De onde veio tanta água? Aí pegou, né Marcos? Cobriu o Himalaia? Os Alpes? Gente, se havia um único continente Sem deriva continental Como é que seriam os montes Nesse único continente? Muito mais baixos Talvez pequenas montanhas Montes e montanhas O relevo Provavelmente Era bem mais Planar Uniforme As placas Não estavam se arrastando Era uma única Então os montes Antes do dilúvio Eram completamente diferentes O mundo era completamente diferente O clima era diferente A vegetação era diferente A distribuição dos animais Era diferente E os montes também Muito mais baixos Cobriu Todos eles Mas de onde veio tanta água? Hoje Já se sabe Que provavelmente existiu Ou talvez exista Eu acho que existiu Não deve estar mais lá Um mar Entre 410 E aproximadamente 700 quilômetros Na crosta terrestre De água sobre alta pressão E temperatura Aprisionado Aprisionado em cristais Tem várias e várias evidências Registros sísmicos Pequenos cristais Que sobem à superfície Então antes do dilúvio Existia um mar Subterrâneo De água sobre alta pressão E temperatura O que acontece agora Durante o dilúvio Os continentes trincam Rachaduras são formadas Na crosta E essa água Sobre alta pressão E temperatura Rompe E esse vapor sobe Exatamente como o Gênesis Descreve Para o dilúvio E esse vapor sobe Na nossa atmosfera Chega lá em cima É menos 50 graus Celsius Você sabe Quando você viaja de avião Condensa E chove Gente, de onde veio Toda a água do dilúvio? Desse mar de água Sobre alta pressão E temperatura Que hoje nós temos Evidências claríssimas Sísmicas E cristais Que existiu No nosso planeta Olha Recentemente Aqui perto de Goiás Encontraram Um desses cristais Com água aprisionada Sobre Que só poderia ser Aprisionada Nesse cristal Se tivesse Sobre alta temperatura E alta pressão Se mar existiu Ou ainda existe Então, olha O que acontece Com Olha o cenário Aquele mar Ali embaixo Alta pressão E temperatura Trincas Sobe Vapor Condensa E cobre Todos Os Montes Existentes Para onde foi a água? Para onde foi a água? A separação Agora desses continentes Entre os continentes Forma o que? Um V Uma fossa E quanto mais Esses continentes Se separam Mais esse V Fica Fundo Profundo Vai separando 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 O V Vai ficando cada vez Mais fundo Hoje nós temos Fossas submarinas Com 11 quilômetros De profundidade À medida que os continentes Separam A fossa vai ficando Cada vez mais fundo A água vai para essas fossas Eventualmente a água Sai dos continentes Se dirige para as fossas Submarinas E os continentes Agora Novamente Ficam sem água Na sua superfície A água escoa Para um oceano Que agora fica Cada vez mais profundo Com a separação Dos continentes Então aonde está A água do dilúvio Alguns metros daqui Na praia de Fortaleza Você está nadando nela E nas profundezas do mar As fossas submarinas Que a gente imagina Que antes Naquele grande mar Não existiam Agora com a separação Dos continentes Essas fossas Foram formadas Uma atmosfera Pulei aqui Uma atmosfera diferente Outro dia Encontraram um âmbar Com um dinossauro Lá dentro Não, desculpa Com o DNA do dinossauro No pernilongo Não, não, não Não foi isso Está vendo umas bolinhas Ali Nesse âmbar Consegue enxergar? Bem pequenininha Mas sabe o que é aquilo? São bolhas de ar Com espectrômetro de massas Eu sou espectrometrista De massas Eles mediram a composição Do ar Sabe o que encontraram? Tinha 50% Mais oxigênio Tem o título original Em inglês aí Todo mundo fala Fluentemente Mas eu vou traduzir Para você 50% Mais oxigênio Gente, respira aí Um pouco de CO2 a mais Por causa da sua máscara Você sabe Às vezes chega em níveis Intoleráveis Vai correr com máscara É perigoso 50% A mais de oxigênio Gente, nós tínhamos Mais oxigênio No planeta Terra O mundo pós Diluviano Ainda é bem legal Mas ele já foi Super legal Mais oxigênio A gente tinha mais disposição Você ia jogar futebol Você ficava jogando 5 horas futebol Agora o cara vai jogar Meia hora Já está cansadão Né, pastor? Não é, Eliseu? Vai jogar O cara 15 minutos Cansei A gente tem menos oxigênio O pecado foi perdoado Mas as consequências continuam Datação com carbono 14 Sabe aqueles métodos Que dá 20 mil 30 mil 40 mil Quem defende o dilúvio Percebe claramente Que o dilúvio Alterou as condições Do planeta Terra Carbono 14 Raios cósmicos Bate na nossa atmosfera Transforma nitrogênio Em carbono 14 O carbono 14 É incorporado No ciclo do CO2 O ciclo do CO2 Que tem as plantas Tem os animais Tem as bactérias E tudo mais Roda, 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 roda E aí, gente Quando o animal morre Com o carbono 14 Não pega mais carbono 14 Da atmosfera Vai degradando Você consegue datar Quanto tempo faz Que ele morreu Se todas essas condições Continuarem Funcionando Hoje E funcionavam Igualzinho Há milhares de anos Atrás Se ocorrer Um dilúvio Esses Esses pré-requisitos Do método De datação Foram profundamente Alterados E tudo que é Antes do dilúvio Envelhece Drasticamente No método Então aqueles 20 mil 30 mil 40 mil Anos Que às vezes São calculados Com carbono 14 Há um fator Hoje Dos criacionistas Diluvianos Vamos colocar assim Você coloca E que dá o quanto? 6 mil anos No máximo 6 mil Então a gente pode Recalcular A luz do dilúvio Essas datações O registro fóssil Gente Fóssil É dificilmente Formado A gente tem Fóssil Distribuído Por todo o planeta Camadas e camadas E camadas Cheias de fósseis Tudo bonitinho As camadas Retinhas Sem erosão Isso foi formado Rapidamente Numa grande Catástrofe Com água e lama O dilúvio Bate exatamente Com o dilúvio Não bate Olha Sabe Quando trinca Vem aquele vapor De água Chove No planeta Grandes Tsunamis Imagina você Vivendo no tempo Do dilúvio Aquela tsunami No Japão Vocês viram Os vídeos Gente Foram imensas Muito, muito Maiores Varreram Continentes Todos Todos os continentes Aqui é uma figura Que tenta representar Tsunamis Vistas do espaço Está vendo o tamanho Da onda E várias E várias E várias Ondas De tsunami Não foi assim Que foi aumentando 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 O nível da água Não Se você estava Num continente Falou Uma tsunami Varria Agora uma outra Segunda Várias E várias Ondas De tsunami E cada uma Dessa onda Cada uma Dessas ondas Criou Uma camada Criou uma Dessas camadas Agora Que estão Distribuídas Por todo O continente Aí você vai Lá na Argentina Tem dinossauros Você vai Lá no meio Do continente Tem baleia Tem bicho Que não era Para estar Lá no Aqui no Nordeste Tem várias Camadas sedimentares Com bichos marinhos Não faz o menor Sentido Baleias Sertarugas Por quê? Distribuiu tudo E sedimentou Pelo Mundo todo Toda essa Bicharada Criou Milhões Milhões E milhões De coisas São Slides Que eu peguei Daquele Genesis Apologetics Alguns Estão em inglês Mas a gente Vai traduzindo Milhões E milhões E milhões De coisas Mortas Depositadas Por todo O planeta As camadas Sedimentares Está vendo Essa aqui É do Grand Canyon Elas estão Bonitinhas Retinhas Muito bem Formadas Sem nenhum Desgaste Se isso Tivesse ocorrido Ao longo de milhões E milhões De anos A erosão Devia ter Perturbado A forma O alinhamento Dessas camadas Mas elas são Bonitinhas Parece que Realmente Foi rápido As tsunamis Cada tsunami Formou uma Dessas camadas Esse é o que O modelo Do dilúvio A pregoa Tem uma Bem legal aqui Olha Está vendo Tudo Bonitinho Retinho Essas camadas Sedimentares Você encontra Numa região Restrita Não Você vai nos Continentes Elas se propagam Praticamente Por todo Continente Então se fosse Uma imundação Localizada Você deveria ter Placas De sedimentos Distribuídas Em pontos Específicos Mas ela se distribui Por longas E longas E longas E longas Regiões Plataformas Tudo indica Que realmente Foi feito Tem placas Sedimentares Que estão Curvadas Gente Não faz O menor Sentido Porque a Sedimentação Transforma Aquele Sedimento Em rocha Mesmo Que você Aplique Pressão A rocha Não se Curva Mas elas Estão Curvadas Por quê? Porque foi Muito rápido Não tinha Se transformado Em rocha E pressões Da movimentação Das placas Tectônicas Foi possível Dobrar Só se Dobram Placas Sedimentares De rochas Sedimentares Se elas São ainda Muito Jovens Então não Poderia Ser Milhões E Milhões De Anos Os Decompositores Você está Fazendo aula De biologia Você aprendeu Um aspecto Magnífico Da vida Nesse Planeta Se tivesse Vida Mas se os Animais Decompositores Não existisse O que Aconteceria? Nós estávamos Já Totalmente Contaminados Por matéria Orgânica Morta O mundo Seria Um cemitério Insustentável De matéria Orgânica Mas Deus Fez o que? Criou os Animais Decompositores Que se alimentam De matéria Orgânica Decomposta Se esses Sedimentos Fossem formados Ao longo de Milhões E milhões E milhões E milhões E milhões De anos O que Aconteceria Com esses Animais? Os Decompositores Teriam Decomposto Essa matéria Orgânica É muita Matéria Orgânica Os Decompositores Não tiveram Tempo De Decompô O processo Foi muito Rápido Muito Muito Rápido O arco-íris A Bíblia diz Que só passa A chover Nesse planeta Depois Do dilúvio Foram estudar O arco-íris O arco-íris É formado O que? Como que ele Se forma? Pelas Pequenas E minúsculas Gotas Que estão Prestes A Precipitarem Como chuva É a difusão É a difração Da luz branca Nos seus Diferentes Comprimentos Nessas pequenas Gotículas Que causam Dilúvio O arco-íris Perfeitamente Compatível Com o relato Bíblico De que chove Apenas Esse é Fantástico Você vai em cima Dos Alpes Grandes Montanhas Altíssimas Nesse planeta Você vai lá E encontra o que? Restos De animais Marinhos Conchas Estruturas De pequenos Animais Siris E Outros Pequenos animais Que são formados De carbonato De cálcio Tudo lá Preservado No monte Lá no No Himalaia Nos Alpes E tudo mais Aí o naturalismo Diz Não, sabe o que é? Isso daí era um fundo De um mar Esses animais Foram depositados ali E ao longo de milhões E milhões E milhões De anos A deriva continental O afastamento Dos continentes Fez com que aquele Fundo de mar Fosse elevado Ao longo de milhões E milhões De anos Formou uma montanha E agora o resto De animal marinho Está lá Porque ele foi um fundo De mar Mas há milhões E milhões De anos atrás Faz sentido? Nenhum Quem não crê em Deus Crendo um monte De Bobagens Gente, é bobagem pura Isso Que nos ensinam Nas nossas aulas Como se fosse Ciência, ciência, ciência Por que que não faz O menor sentido? Porque a gente sabe hoje Que o topo das montanhas Principalmente as mais altas São varridas Por erosão Todos os anos Em média Quatro milímetros Por ano Se tivesse Transcorrido Realmente Milhões E milhões De anos O topo Dessas montanhas Já teriam sido Lavadas Pela erosão Pelo menos Cem vezes E a gente Cem vezes E a gente Não deveria encontrar Mais nenhum Vestígio De animais Marinhos Animais marinhos No topo Dessas montanhas Por que que nós Encontramos? Porque rapidamente Ergueu Não deu tempo De Lavar Magnífico Não é? Muito bem Terminando agora Você vai embaixo Das montanhas Tem registro fóssil Não poderia estar lá Por que? Porque a erosão Já deveria ter lavado O registro fóssil Está lá Mais uma grande evidência De que Foi formado Rapidamente E há poucos Anos atrás 4 milímetros Por ano Esses montes São consumidos Você vai no registro fóssil O que você encontra? Grandes animais Tudo era maior Mais forte Mais bonito Inclusive a gente Tudo está Diminuindo As libélulas Aparecem prontas No registro fóssil Hoje nós temos Pequenas libélulas Porque as libélulas Prédiluvianas Eram maiores As tartarugas Prédiluvianas Eram muito maiores Os jacarés Ou aquele Tubarão Como é que chama Tubarão branco Mas tem um maior ainda Qual é? Megalodonte É o megalodonte Gente Tudo está encolhendo Por que está encolhendo? Porque a gente tem menos oxigênio A gente tem um mundo Muito mais hostil A vida E a gente só está Envoluindo Encolhendo Encolhendo Por que que vivemos menos? Eu vou falar hoje à tarde Então você venha Tá bom? Essa aqui eu vou pular Mas é magnífico Há uma queda Bruta De longevidade Após o dilúvio Que se explica A luz do dilúvio A luz de um único Casal com seus filhos Dentro de uma arca Nós vivemos Muito menos hoje Porque a Noé E a sua família Foi dada a responsabilidade De preservar a vida Nesse planeta Uma única família Você sabe do problema Quando uma única família Começa a se reproduzir Entre si Cai a longevidade Mas eu vou falar Hoje à tarde Tá bom? Você tem que vir O universo velho Que evoluiu Por 13.8 bilhões de anos Você percebeu Que as evidências São todas contrárias Inclusive a longevidade Dos patriarcas E a longevidade atual Se não fosse a ciência A gente estaria vivendo 30, 40 anos Você sabia disso, né? A gente reverteu Essa tendência Com a ciência Criada por Deus Que tem Deus Como seu autor E consumador Mas este eu vou falar tarde Vai ser bem legal Todos os relatos De dilúvio Em todas as outras Civilizações Tem várias e várias E várias civilizações E culturas Que tem mais de 250 Diferentes relatos De dilúvio Mas todos os elementos Centrais São os mesmos Sabia disso? Está em inglês Que é aquele site Mas ó Um julgamento Um homem que foi escolhida Uma família que foi salva Os animais foram salvos Uma arca Com as especificações Sobreviveram ao dilúvio Um pássaro Foi mandado Para ver se Já tinha vegetação E o sacrifício Depois do dilúvio Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito elementos comuns Significa que a história É verdadeira A mitologia Está nos outros relatos Não no relato bíblico O relato de Gilgamesh Por exemplo Alguns entre nós Os criacionistas evolucionários Inclusive fazem uma alegoria A esse épico Dizendo que a Bíblia Também seria igual Fala de uma arca Mas fala de uma arca cúbica Cúbica Gente Será que os bichos Sobreviveriam Numa arca cúbica? Absolutamente Não O relato técnico Fidedigno É o relato Bíblico O mundo perdido De Adão e Eva Um livro Terrível Ele disse que Olha, a Bíblia É um relato parecido Com o épico De Gilgamesh Parecido Coisíssimo Nenhuma Um relato técnico Fidedigno Deus contou uma historinha? Não Ele contou a verdade E as dimensões Magníficas Sabe no épico De Gilgamesh Ficaram No barquinho Seis dias A Bíblia diz Que ficaram Um ano Tudo certinho Bonitinho Bate Absolutamente Com E A Bíblia Jesus Confirma O relato De Gênesis Confirma O relato Do Dilúvio Porque o que Jesus Fala em Mateus E como foi Nos dias De Noé Assim será Também A vinda Do Filho Do Homem Jesus testifica O Dilúvio Conclusão gente Um pouco de ciência Te afasta de Deus Muita ciência Te aproxima Dele Quanto mais nós Estudamos a ciência Mais a gente verifica A veracidade Dos relatos bíblicos A veracidade De que uma jumenta Poderia ter falado Facinho Deus Criou a jumenta Criou todo o seu sistema Respiratório De audição Parou o universo Deus fala O universo pare E ele para É nesse Deus Que nós cremos Mas muita ciência Nos aproxima dele Aos meus livros Acho que alguns Já foram Esgotados A gente tem ainda Esse da 105 caricaturas Uma imagem Vale mais Do que mil palavras Se esgotou Se não encontrar Entra no site Da CovalPress www.covalpress.com Usa o código COVAL10 Vai ter 10% De desconto O Fomos Planejados A sexta edição Magnífica De luxo Está para sair Alguns vão ser sorteados Aqui Se você quiser pedir lá Pede o seu Peça Autografado Tem nota Do Do cliente Você pede O seu autógrafo Você recebe Na sua casa Autografado Melhor preço possível A gente está tentando Reduzir o máximo Os preços Felices já Sociedade Brasileira Do Design Inteligente Nós somos mais de 2 mil membros Hoje Assista agora A partir do dia 14 de março Na rede 316 O programa A Bíblia E a Ciência O cara que apresenta É um cara super 10 Inteligente Bacana Bonitão Quem é? Eu Muito legal Onde eu falo Que é a Bíblia Que tem autoridade Para interpretar a ciência Não a ciência Que tem autoridade Para interpretar A Bíblia É quando vemos O relato Do dilúvio Na Bíblia Que a gente entende O que acontece Nesse planeta O que aconteceu Com os sedimentos Com os fósseis Com a extinção Dos dinossauros Com a especiação É o guia Guia da ciência É a Bíblia Não é a ciência Que é Tem uma corrente No Brasil Tem algumas coisas Que eu detesto Essa corrente Eu abomino É a corrente Que diz Que a ciência Tem autoridade Para interpretar A palavra E que a gente Tem que se render O Big Bang Tem que se render A evolução Que Darwin Amigo de Deus Completamente Absurdo Teológica Filosófica Cientificamente Jovem Se você está Nessa corrente Saia Dela Ó Meu programa Na IPPTV Fé e Ciência A gente já tem Mais de 27 Programas gravados O último foi Sobre a fé Dos ateus Bem legal Assista Está tudo lá No canal do youtube Da IPPTV Igreja Presbiteriana De Pinheiros Ou Tu A 10 de julho O segundo Terceiro congresso brasileiro Do design inteligente Rio de Janeiro Autumn Palace Copacabana Espero ver vocês Todos lá Está bom E a minha família Linda Maravilhosa Estou com saudade Delas Deles Do Nicolas Da Nina E da Elizabeth Ao nosso grande Deus Invisível Mais real Eterno Onipotente Onipresente Um Deus Que nos afoga E atola De evidências Sobre sua existência Um Deus Que no Relato bíblico Relata história Relata fatos Relata a sua ira Inclusive contra a humanidade Mas relata também A sua misericórdia Em salvar-nos Estamos aqui Pela sua misericórdia Então a esse Deus Seja a nossa glória E o nosso louvor Ontem Hoje E sempre Eternamente Amém Muito obrigado 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 Obrigado